Aí galera, aí galera, anchova no metal, aí anchova no metal, mostra aí Cassio Aí dublê de anchova, mostra Cassio, bota pra dentro Balbo, bota pra dentro Olha lá, linda, linda anchova aí, só anchovas bonitas, olha aí Aí, show de bola, subiu, valeu Balbo Isso aí galera, show de bola, show de bola, é show de bola É o chava no metal, bora, 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 pescar com esse velhinho 970-283-800 Aí que coisa linda, aí que peixe lindo Valeu Balbo, hoje é aniversário de Balbo, tá nos prestigiando aqui pescando com velhinho Valeu Balbo, abraço